E aí galera, cala a boca, aí valeu, e aí galera, beleza, e quem aqui de novo, vamos trazer mais um rumo ao nage, quem assistiu o último rumo ao nage já viu que eu me ferrei com os boludinhos, mas vamos lá, deixei o meio do sniper, vamos lá, tô bem, tô lá, tô lá, tô lá, tô lá, não, vai, 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 que eu vou lá, vou lá, vou junto lá, beleza, posso marcar meio então? Vai, 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 vai. Então tá galera, vamos lá, o cara já começou pegando, aí os barbados, passou mais um pro B, passou mais um B, passou mais um B, tem acho que uns dois na B, com o mal nage é número 16, 17, eu acho pessoal, pode virar no B, pode virar que a E é minha, fica no meio, vamos continuar marcando o meio, tem aqui, dois B, dois vindo B, um pelo meio e outro avançado aqui escada, temos um boludinho, ó, tem que ir no B, não dá cara, não dá cara que eu levo ele Black, não dá cara, não dá cara, não dá cara, não dá cara, tem aqui no seu HE, sem vida ele Black, agora pode dar pistol mesmo, Ah, merda, metade da vida, metade da vida, metade da vida ele Black, acertei mas não contou o tiro Agora tá um HP, boa, vamos lá, boa Onde está o ultimo? HP é o ultimo, na escada não tá boa Boa, mano, pelo menos. Passei raiva a jogar contra esses dois, hein, véi. Nossa, véi, que jogo feio, mano. Eu tava afinando tudo. Meu time tava... Mano, o jogo feio foi o meu último rumo ao nage. Eu caí com dois caras dessa vez e quitou ainda os dois e eu me ferrei. Merda, meio, passou um B viu, passou um B e tem Snipe cravado no meio. A é minha, pode sair. Pode sair, pode sair, A é minha. Três meio, três meio. Vai ser, vai ser B, vai ser B. Um foi pro A aqui. Ah, é bem, é bem, é bem. É bem. Subindo escada. E um pulando meio, A aqui. Meio. !? Comperado. Caralho... Oh, Aich? Aich, marca meio, aí vou pegar K12. Mas pode marcar um e esse é melhor. A cadeira ta abaixando sozinha vei, que é um buce Só quem passar pela B em cima ele pega informação, só diz esquerda ou direita que o resto eu faço Fazer GL no DUTO, quando tiver dentro do B a gente faz GL dentro do DUTO Joga GL naquele buraquinho do DUTO Eu pego a DUTO Fiz Granada A Desceu um B Desceu um B meio ai Olhando aqui por cima Mais um meio foi pra A Não, ta parado o meio marcando de sniper Dropou C4 aqui Dropou C4 aqui Marca no meio Aqui subindo de cada um Dois meio Tem dois meio, tem um todinho no meio Dois meio tem um todinho Pegou C4 Hoje eu to jogando sozinho Pessoal com você Se passou eu não vi em Tô jogando do solo ai, jogando com o pessoal ai Não passou Tem um base dele dentro de knife Não da cara meio que não vai tomar Fica escondido Victor Fica escondido Fica escondido Fica escondido Vem see a Tá isso Eu to aqui na 13 Vou continuar na 13 Se quiser virar Vou virar, vou virar eu. Vira lá, vira lá, vira lá. Tô 4 aqui. Um HP na casinha ali. Tá entrando bomba. Ele escutou você, Victor. Aham. Joga a GE de cima na casinha, hein. Tem um plantando fora. Amarelo, sem vida. Mata o da casinha primeiro. Amarelo, sem vida. Amarelo. Amarelo, tá na amarelo. Sem vida. Vamos. Boa, mano. Joga muito. Oh, matei o sniper de lá ali. Esse cara tá dançando. Ele demorou pra morrer. Tá lagado, eu acho, cara. O boneco ficou dançando na parede. Aham. Depois eu vou passar propaganda, Claire. E um com 10 de vida. Tem um B aqui. Victor, recua. Posso virar? Recua, Victor. Tem dois B. Tem dois B. Caralho. Um com 10 de vida. Avançando escada, avançando escada, avançando escada. Tá virando. No meio. No meio. Toma isso. Meu Deus. Sniper. Era. Entrou. Tem dois escadas. E um campeão por cima. Lá no fundo. Esquerda, Black. Entrando. Entrando já. Tem um bom mute. Boa. Tem que recuar ali, Victor. Eu fui pegar a informação, mas não sabia que o animal ia tá campeando ali no fundo. A tua gélia onde tu jogou naquele cara em cima não ia dar dano nele, porque passa por ele. Só desperdiçou a gélia. Mas foi boa, foi boa, foi boa. Sobe lá de novo e fica marcando pela escada na janelinha. Acho que vai ser ar essa, hein? Passou ninguém, B. Não, ninguém deu a cara meio. Eu vou correr pra... Fazer nade, vou fazer nade já, fazer nade. Vai, vai, vai. Vai entrar, né? Cheguei um, entrou o outro. Tem que ir na granada. 10 HP, tem no bomba. Bomba dropada, bomba dropada. Boa, segura, segura, segura. Ah, na amarelo, amarelo. Amarelo fulvido. Caralho. Não, na amarelo. Cacinha, cacinha. Tá bem na escada parado. Olha esse moleque. É um poste, velho. Joga bem. É, joga bem demais. Tá fazendo certinho, ele tá... Ele tá marcando... Ele tá marcando o costa dos caras e ele tá marcando a amarelo. Aí quando a gente avança pra dar o back, ele fica cravado na amarelo. Joga dois, dois. Tranquilo, dando bomb. Passou, passou aí? Não vi. Várias bombas aqui. Tem dois meios. Puta, não consegui pular. Não consegui pular, mano. Meu Deus do céu. Agora pulei. Tem um meio. Tem um aqui por cima comigo, tecadão. Morto. Tem mais um por cima. Tem mais um, tem mais um. Tem mais um. Morto. Escada tecado. Um de HP. Um de HP. Um de HP. Tem um meio. Tem dois aqui na B. Um tá sem vida. Tava na escada e recuperou um mid. O cara do meio correu. Um por cima e um por cima na escada, Black. Sim, Mateo. Sim, Mateo, Black. Meio. 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 Olhando todas as costas, olhando todas as costas. Olhando todas as costas. Se pá virou Boa Boa Não dá cara, não dá cara, não dá cara Tá em cima, em cima a janela Tá em cima a reiki Não dá cara, não dá cara, não dá cara Cara, eu demorei pra mirar, pra abrir a scope da K12, o cara veio me arme Valeu, valeu, vamos lá Pra atacar mais fácil nesse mapa Uhum O pessoal tá jogando bem, tá todo mundo concentradinho A gente vai esperar de novo né Passou B, passou um B Errei dois meios, dois meios, um voltou pra A, um avançou meio e um desceu B Um A avançado, eu tenho um meio avançado Vou virar Vai aparecer aí Black Tem um A equipa comigo por cima do B Pegado Escada com o meu, escada com o meu Tem um A, tem um A, tem um A Tem um B também Sai de um A, sai de um A Deixa que eu seguro o B solo Fica da mesma posição que tu tava, Victor Só que agacha, agacha aí E fica assim Dois bombes Dois bombes Boa, segura Segura, segura Segura, segura Espera Black, espera Tem aqui, ou tá por cima ou tá dentro do bombes Dentro do bombes, dentro do bombes Boa Tá aqui, tá aqui Boa, nice Boa Vitória Boa Vitória 3K, porra Pegou muito Perdi meu leão, cara Boa garoto Eu perdi 13 13 partidas em seguida, cara 13 Mano, eu perdi uma Sério, se vocês assistiram Perdi meu leão Relax Vocês vão ver a sofrência que foi jogar ontem Você é louco Joguei com 3 cara Joguei com 3 cara Joguei com 3 cara O jogo inteiro E olha, na partida anterior eu também, cara É Tu é português, Vitor? Sou... Nasci no Brasil, mas moro no Uruguai desde os dois anos Ah Ah, tem meio, 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 meio Meio, sniper Meio, 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 meio Segura, segura, segura Segura, segura Tudo Boa O cara comeu o branco Se pegar o secote pode ir a 11, 11, 11 Aí, direita, direita E outro por cima, cima, cima Pode comer o A, pode comer o A Tá, acima do B Tá, acima do B Tá por cima do B ele Tô plantando bem aberto Te liga que o cara pode vimbar assim hein, Henrique Tô plantando bem aberto Eu acho que eu vi ele branco Esquerda Tira cá, tira cá Não morre Tá indo branco, tá indo branco Tá indo branco O meu branco já Avançou Passou daí, esquerda Ai, eu acertei Meia vida Corre, corre, defusou direto É direto Segura Boa Eu disse que é direto mano Claro mano Não existe fake mano Acabou minha boca Mas, confia Eu sou o capitão da DTC mano Não, eu consertei Consertei a cagada que eu fiz né Eu pinei o cara de costas Não, não, confia Confia Se eu falei que não era fake Não era Tá foda pra mim, velho Relaxa mano Não, era ninja defuso cara Tinha smoke Eu nunca Deixo o cara defusar assim não Não tem ninguém meio Cuidado na passada aí Se vocês voltar Trai Morto por cima Vamos ver Vamos começar Desmokei tóxico Tá meio 11 Tox com um Tox com um Basse, basse Morto Basse Vai vim tox Cuidado 11 Comeu 11 Tecado Tecado na 11 Boa, levou Olha a costa Olha a costa Olha a costa Tá aqui embaixo Nice clã Boa O time O time tá cooperando Gente Até quem não tá jogando bem Tá dando dica Isso é muito importante gente Quando pegar time assim Valoriza assim Valoriza bastante O time tá jogando legal Tá dando carro Não tão brigando Se xingando Então é bem Bem bacana assim pessoal Esse time que dá o gosto de jogar assim Não por tá ganhando Mas mesmo que esteja perdendo Tá dando a carro direitinho Tem o meio Por cima Eles acham que é B Vai A Vai A Vou fazer barulho aqui Então vai Se tu pegar um Vitor Eles vão ficar perdidos Eles viram muito rápido Beleza então Ai me comeu Desgraça Caneado né Tá bom Tá em cima Foi por Vai que vou roxar branco Vem demais O cara me pegou Um base deles Desceu Descendo o bombom Embaixo da torre Perdei Mais na torre Passe deles CT CT Planta 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 Tá CT Tá CT Ct e costas Ct e costas Costas primeiro CT CT Valeu Valeu Tinha que fazer Não O cara me pegou Com faca na mão Não Faca na mão É feio hein Faca na mão É É É É É Novaso Olha a faca 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 Quando for assim Victor Você passa a faca nele Tomara que eu tivesse perto dele Se o cara passar pulando eu mato Uh Quase que eu peguei o cara da B Vou contigo dessa vez Tem quem no meio Tem quem no meio Pegou meio Eu to comi Tô Tô cuidando teu lado É Embaixo da varanda se pá tá em cima e acima costas e um sim como é um dois 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 tá subindo tá subindo eu não tivesse lá se eu tivesse chegado primeiro do que eles é pegar os dois costa aí a marca costa só mais um rodzinho só mais um rod joga na calma joga na calma vamos trabalhar todo mundo pro b agora deixa só o vitor por cima e a gente estoura faz smoke no ó deixa que eu abra aí eu tô um lixo aí ó vai eu tiro a mira dos caras pra vocês matarem fiz granada meio passa a passa que não tem ninguém vou comer você por cima vai vou comer meio espera um pouquinho tem uma smoke aqui não da pra entrar tem meio 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 vai tem em cima de ti vitor tá um foi pra 11 tem meio veio da 11 tem mais um mid em cima ta cima ta cima deixa que eu pego desceu escada levei o do escada agora marca direitinho botas embaixo ta 11 subiu subiu ta na escada ta na escada ta na escada bom valeu time valeu valeu ai não tenho nenhum pra comemorar já que ontem foi vergonhoso um abraço ai pro meu time que jogou muito bem o pessoal jogaram bem até que não jogou tão bem ainda ajudou bastante agora vamos fazer aquele aquele tradição já respondo o cara ali gente só deixa eu fazer aquela tradição de abrir as caixinhas pessoal vamos lá vou tenho 3 chave pessoal vamos abrir as 3 caixinhas então vamos virar a primeira tradicional pra direita pra não ganhar nada vamos lá pessoal o que a gente vai ganhar hoje ganhei uma S15 eu vou tentar vou vender a minha vou ver se eu compro alguma coisa pra fazer um sorteiozinho pessoal ganhei a mesma arma gente duas vezes seguida esqueci de virar pra esquerda agora vai e uma 12 gente vou fazer um sorteio de um item legal então deixa o like pessoal curte ai agradeço muito o apoio até o próximo vídeo valeu